Vamos lá? Estamos com tudo preparado lá. Vamos conversar fazendo café. Isso. Quero café! É! Café! Eu quero também! Quero café! Boa! Ô, Igor, você gosta de café? Bastante. Toda tarde. Quer ir tomar o café, irmão? Eu aceito. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem cá, olha, essa máquina aqui é extremamente profissional, hein? Exato. Mas pra quem tá em casa e gosta de café, né? Não tem condição de ter uma máquina... Quanto custa uma belezinha dessa aqui? Hoje em dia, essas máquinas são semiprofissionais, né? Então, eu diria que tá na faixa de 20 mil reais. 20 mil reais. Mas dá pra fazer um café em casa sem ter uma máquina de 20 mil reais? Com certeza, existe. Qual que é o segredo do bom café? É pó de café ou tem que moer o grão na hora? Como é que é? Eu acho que são muitas variáveis, mas começando pela qualidade do grão, né? Qualidade do grão principal. Ter um café bem selecionado é importantíssimo. Café coado, dá pra ficar... O que é melhor? O café expresso ou o coado? Eu acho que o Brasil hoje é campeão na cultura do expresso, né? Do expresso. Irmão, tô de boa aqui, com licença. Principalmente pela influência... Expresso é coisa de italiano, né? Exato. Exato. E o Brasil também passou... Também veio muito italiano plantar café aqui, né? Por isso que o brasileiro tem uma cultura forte de expresso, né? Exato, exatamente. Oi! Parece que todo mundo quer café, né?